Oi gente, hoje né gente, vou fazer um vídeo, a rotina da minha do Gabriel E é bem rápido assim, é bem simples, e agora eu vou chamar ele Ele tá aqui dormindo na minha cama, o meu, o tio dele tá aqui, vem cá aqui ó O tio dele, né, ali ó, o tio dele, ele tá aqui dormindo, ele só tá de falta, mas tá frio, né E eu vou chamar ele, Gabriel, Gabriel, Gabriel Gente, pra quem não sabe, né, ou ele mamar no peito, ou ele mamar na mamadeira da irmã dele Porque eu ainda não comprei mamadeira pra ele, né, e ele acordou, né, e ele vai agora tomar banho Gente, é por isso que ele terminar de tomar banho, tudo, eu volto pra vocês Gente, voltei, tomou banho, já puxa fral, já puxa touca nele, né E agora eu vou pôr aqui a meia, gente, a meia é grande, né, mas eu puxo ela mais ou menos até aqui Mas tudo bem, vou pôr aqui, quando eu... não, vou filmar É, rio, não, tenta segurar aqui, gente, porque acho que ele às vezes fica mexendo Gente, vou pôr aqui, ele vai ter certeza E ele tá quase aprendendo E eu vou pôr aqui, gente, porque a minha é grande, eu tenho que comprar uma coisa, né, uma pequena Vou pôr aqui, né, porque demora um pouquinho Gente, pôr aqui, né, ó como fica, fica enorme Enorme, mas quando põe um pó, ele disfarça tudo Né, ele vai pôr esse bode aqui Peraí Vai pôr este bode aqui, que tá escrito quinta-feira Né, em escura, rapidinho, de novo Vou pôr aqui Quero que eu filme ele Gente, pra quem não sabe, ele... ele tem... sete meses Então, pode ser gravado pro Serpolinha Tá bom, tá bom Gente, por causa que eu te deixei pra falar comigo Eu falei, tá bom Enquanto eu terminar este vídeo, eu faço uma coisa pra ele, aquele vídeo Gente, é caso que demora um pouquinho, tá bom Bora Então, gente, por enquanto, eu vou travar aqui o vídeo Quando eu terminar, eu volto Gente, voltei, só falta eu fechar aqui os portões Se for fechar aqui, rapidinho Eu vou pedir pro tio dele gravar de novo, direitinho, gente Porque ele sabe gravar Tô aqui Eu vou tacar foto na janela, só não habituí Tá se trocando, ele acaba saindo do banho E não pode, né Saindo do banho, já fica no filme Saindo do banho quente, isso aí vai pro frio, né Gente, tô me fechando aqui Eu tenho que ir rápido que as vezes se para de cavar Sozinho E agora vamos para o último portão Gente, terminei Olha como ele ficou fofinho, né Gabriel Gabriel Tava aqui a orelha, né Agora eu vou abrir lá a janela O tio dele vai O tio dele vai tomar conta aqui dele Eu vou abrir aqui a janela Porque tá Tá De manhã, né E tá muito frio também Mas eu só vou abrir Pra entrar um raja Isso já tá meio apertinho Eu só vou deixar o frio Abrir aqui Fecho aqui, ó Ele tá ali na minha cama Subi aqui, gente Às vezes eu não subo Opa Às vezes eu não subo pela escada E Agora eu vou Ir preparar Mamadeira E se Mamadeira Se eu encontrar mamadeira Da mamadeira Agora eu vou lá descer Aí eu vou cuidar dele É, e ele vai cuidar dele E eu vou deixar Um brinquedinho com ele Olha pra conta da estante Né E eu vou deixar O brinquedo aqui Vou deixar o ursinho Da irmã dele Com ele O Sober, né Ela disse que é o Gru Que nem o da princesa Sofí Vou voltar aqui pro Gabriel Né Que ele ama Brincar Né Agora, gente Vou dar mam Dar mamar pra ele Ó, gente Aqui tá a mamadeira Epa Agora eu vou pedir pro tio dele Descer ele lá E já volto pra vocês Gente Gente, voltei Tô aqui no quarto Não, tô aqui na sala Né E o Pio tá aqui Eu vou pegar aqui A mamadeira dele O tio dele tá descendo Desceu ali Agora Eu vou tomar uma pra ele Vem cá Olha aqui Se você escutou um grito Se você escutou um grito Segura aqui E se você escutou um grito Gente É meu irmão Ele é doido Sobe assim Tira o dedo E se você escutou um grito É meu irmão Tá aqui Mamadeira Pra ele Pronto Ele mamou Agora eu vou pôr ele pra rodar Só vou pular Gente Agora eu vou pôr ele aqui Pra rodar Olha aqui Terminou de arrotar Agora gente Eu vou pôr ele pra Dormir E foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo E essa é a rotina da manhã dele Como eu disse no começo Que é só um pouquinho E agora tchau Pera aí Deixa eu desligar aqui Vamos fazer E agora Tchau